Rapaz, a prefeitura de Cuiabá está com um rombo, meu irmão, de 350 milhões. E ela assina um contrato para monitorar cães e gatos. É o fim do mundo, meu irmão. Isso aí é o fim do mundo. E quem está fazendo aí é esse prefeito. Isso aí é dar tapa na cara do cuiabano, meu irmão. A prefeitura de Cuiabá, a saúde de Cuiabá, na gestão da prefeitura, está um colapso. O Estado fez a intervenção na prefeitura, tomou a saúde da mão do prefeito. O prefeito não dá conta de administrar a saúde pública do município. Meu irmão, eles foram fazer um levantamento. Olha só o que tem. Um rombo de 350 milhões. E olha só o que eles identificam. A saúde de Cuiabá, o prefeito, ele coloca uma empresa para prestar serviço, para monitorar cães e gatos, colocar chip. Vai pagar 5 milhões durante o ano. Mas isso não é dar um tapa na cara do cuiabano? Isso não é pegar o cuiabano e colocar a cabeça dele dentro de um balde d'água e ele suspirar e falar, não, você merece isso? Mas está de brincadeira, meu irmão. Por que votaram um cidadão desse? Por que votaram um cidadão desse? Não, aí é tapa na cara do cuiabano. Aí é brincadeira. Brasil, meu irmão, Brasil.